Você precisa lutar pra merecer a remobilização. Meu Deus, você tá aqui, véi. Você tá partindo da pangada. É o costume com... Morreu, morreu. Morreu e eu não sei nem como que eu não te matei antes. Você é nível Vito de Game... Desculpa. Tu fala tanto de mim, mas tu tá morto aí, véi. É, e eu... Você tá onde? Eu tô aqui, querendo reivindicar meu lugar ao sol, pô. Tô na cadeia, Zanf. Tô tomando banho de sol. É, eu conheço essa vida aí, Vito. Fica tranquilo. Meu Deus! Ele tava pegando fogo! Levou tiro! E não morreu! Olha aí. Olha lá. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Obrigado.